Como é que é, malta do aço? Olha só o que é que está aqui, hein? Mais uma vez, material da Auto Parts e será para carro. Malta, nós estamos no... vocês com estes bancos, no GTI, vocês... estes belos bancos que é o que caracteriza este carro, é o que a malta dos Cups adora dos GTIs, por isso é que estão sempre a pôr interiores do GTI nos Cups e... epá, eu adoro estes bancos, vocês adoram estes bancos, toda a gente adora estes bancos porque isto é um espetáculo. E se temos este carro e estes bancos como cenário, o material que está aqui da Auto Parts é para o nosso GTI. Como vocês sabem, se acompanharam o conteúdo deste carro, vocês sabem que eu comprei este carro com o motor afanado, depois colocámos o motor que tínhamos do meu Cup, não é? Depois esse motor saiu, deu origem para o motor da PSR Race, eu tinha lá o original que foi aplicado neste carro. Este carro tem 336.000 km, sim, aqui é, a marcar aqui, mas o motor é o do Cup, portanto, já não corresponde aqui ao certo. Mas, eu fiz uma missão a mim próprio, a um objetivo meu, que é, gostava de reconstruir este carro a nível de suspensão, travagem, pintura, restaurar aqui um pontezinho ou outro do interior, dar o devido valor que estes carros têm e vão ter cada vez mais estando originais. Por este carro mesmo com aquele aspecto original, pipizinho e tal, e estou a fazer isso aos poucos. Acabou de chegar material, mas antes de vos mostrar o material, tenho de tirar aqui a fatura para depois vos falar nos preços. Vou já colocar aqui, e o que é que chegou? Suspensãozinha, BQ, BQ, Bilstein, BQ, B8. Eu gosto muito destas suspensões, vocês já sabem que muitos vão dizer, mas há melhor, mas há pior, há mais barato, há mais caro, não interessa. Eu sou daquele tipo que, a equipa que ganha não mexe, como tal, se eu gosto desta suspensão, se nunca me deixou ficar mal, vou voltar a colocar no meu GTI. Não é a OEM, certo? Olha aqui, olha, olha, uma coisinha malenda. Não é a OEM, é ligeira, ligeira não, é muito melhor que a de origem. Eu ia dizer ligeiramente melhor, não, é muito melhor. E como eu estava a dizer, eu quero recuperar este carro, ok? Mas quero, ao mesmo tempo, melhorá-lo, não fugindo. Vou tentar neste, prometo que vou tentar neste, não fugir à originalidade. Vou tentar, mas melhorá-lo. Por exemplo, o filtrozinho vai levar um café em caixa, a suspensão, olha aqui. É aqui uma Bilstein. Estão a perceber a ideia, não estão? Então, vai ser aos poucos um GTI reconstruído e melhorado. Vou pôr aqui a suspensão e o que é que mandamos vir mais? Aqui da SKPF, se não me enganei, exatamente, SKPF, estão os batentes e os guardapós. Acho que isto chama-se guardapós ou portéis do lixo, ou como vocês querem chamar. Estão aqui também da SKPF, material de qualidade. Aqui temos mais uma caixinha, que é os topos, se não me enganei, exatamente, é os topos dos amortecedores da frente. Vou ficar com o PEC, suspensão, batentes, topos de amortecedores, guardapós e tal, tudo aqui. À maneira, vou fechar mais uma vez. Maltinho, olhem para isto, coisinha mal linda. Estes são os B8, se vocês me perguntarem, são os B8. Bilstein B8. E agora vamos falar de preços. Ora, os amortecedores da frente, dois, Bilstein B8, 220,37€. Lembrando, isto não é um material OEM, isto é material, aplica aqui, mas upgrade. Os dois de trás, aqui está, Bilstein, 156,68€. Agora aqui, os topos dos amortecedores de frente, 38,76€. E o kit de proteção contra pó e batente, 16,15€. Já sabem, material Auto Parts Logístico. A gente pede no dia, dois dias, vá na loucura, três dias depois, chega o material. Se tiver em stock, normalmente chega no dia a seguir. Já sei que vocês vão-me pedir o código de desconto para este site. Não, ainda não tenho código de desconto neste site, mas os homens andam a tratar, ok? Insistam com eles, eu insisto, todas as semanas, todos os meses, a toda hora. Vocês insistam também, sempre fizerem uma compra ou liguem para o apoio. Já tem os gais que a gente quer um Yuri 10, ou um Yuri 5, ou um Yuri 3, ou um Yuri 2, qualquer coisa. E queremos um Yuri 2, aqui para o canal do Aço, na Auto Parts Logístico. Estava-me a faltar o nome. Malta, eu despeço-me aqui, com uma da frente, com uma de trás. Bilstein, material de qualidade, Auto Parts Logístico. Vocês já sabem, depois vai haver um vídeo da gente a fazer a montagem disto. Em princípio, eu vou conseguir filmar, a fazermos a montagem disto, para ver como é que é, como é que se faz, e essas coisas todas. Já sabem, na descrição vai estar o link da Auto Parts Logístico. Não se esqueçam de, se falarem com eles, digam que vão daqui, não é? E vai estar as minhas plataformas de apoio, as minhas redes sociais, tudo na descrição, que vocês paracesem. Ok, malta? Fiquem bem? Espero que curtam destes vídeos assim. Digamos, são vídeos simples de unboxing, mostrar peças dentro de um carro e tal. Mas são vídeos que, se calhar vocês, se precisarem de peças, precisarem de saber preços, ou se estiverem na altura de mudar alguma peça, por exemplo, se eu não fosse o youtuber e fosse um espectador, e tivesse um Capon GTI, e tivesse na altura de mudar a suspensão, eu ponderava um upgrade em vez da original. Já que estou a mudar, estou a pôr melhor. Mesma coisa com os discos. Em vez de pôr os discos de origem, mais meto os powerdisczinhos, uma cerâmica para não assustar a jante. E estes vídeos são fixos para vos dar a conhecer material, dar-vos a conhecer os preços, lojas onde vendem, prazo de entrega, etc. Eu acho que é fixe. Eu acho que vocês também gostam. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande agás. E um grande agás, pessoal. Obrigado.